E aí DJ Osama, terrorista da putaria Vai pegar na visão, vai, 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 vai Mas esse é DJ Silvério, a lenda do Mandelo Respeita esse nome, faz favor, é o Matheusinho Netona DJ Silvério, pô E aí DJ Osama Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doido pra se foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai piroca não, no grilo da Oceane 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 Na sequência do bate forte 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 Vai no vinho me sacode, me sacode, me sacode Na sequência do bate forte 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 Vai no vinho me sacode, me sacode, me sacode Na sequência do bate forte 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 Vai no vinho me sacode, me sacode, me sacode Na sequência do bate forte forte, me sacode Na sequência do bate forte 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 Vai no vinho me sacode, me sacode, me sacode E aí DJ Osama, terrorista da putaria Terrorista da putaria, terrorista da putaria Vai pegar na visão, vai, 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 vai Mas esse é DJ Silvério, a lenda do mantelo Respeita esse nome, faz favor, é o Matheus Inetora DJ Silvério, porra Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Dordou pra se foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai piroca não, no grilo da Oceane 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 Na sequência do bate forte 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 Vai no vinho me sacode, me sacode, me sacode Na sequência do bate forte 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 Vai no vinho me sacode, me sacode, me sacode Na sequência do bate forte 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 Vai no vinho me sacode, me sacode, me sacode Na sequência do bate forte, 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 forte Vai novinho, me sacode, me sacode, me sacode